A primeira vez que eu ouvi essa coisa sobre estudar fora foi em 2010, quando eu tinha acabado de entrar no instituto que me deu bolsa, o Smart e tal, e lá, assim, era um cara incrível, ele tinha acabado de entrar no MIT e tinha um monte de coisa, tinha feito, ganhado um monte de Olimpíada Científica, tinha projeto social e tal, e era tudo muito distante da minha realidade. Se eu tinha, eu tava no oitavo ano, eu devia ter 12 ou 13 anos, e ali, sabe, foi a primeira vez que eu falei, nossa, já pensou em estudar nas melhores universidades do mundo e tal, deve ser muito, muito louco, muito legal isso, e surgiu aquele interesse, mas ainda não era tão concreto, mas desde lá eu tentei, assim, buscar manter, tipo, excelência acadêmica e buscar coisas além da escola, e cada vez, tipo, essa coisa foi ficando mais próxima e tal, conheci mais gente que tinha ido estudar fora, conseguir fazer um intercâmbio no meio do ensino médio, e aquilo foi ficando cada vez mais próximo, sabe, teve uma hora que eu falei, não, eu realmente quero estudar fora, e isso foi no final de 2013, no final do meu segundo ano do ensino médio, e foi ali que eu realmente comecei a levar mais a sério e fiz uma preparação intensa para conseguir estudar fora. Quando eu tava na sexta série, hoje é sétimo ano, eu tinha ido bem numa Olimpíada de Matemática, que tinha na escola, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e aí uma professora da minha escola viu que eu tinha ido bem e tal, e eu falo, nossa, esse menino é bom, vou inscrever ele no Smart, e aí ela veio na minha sala e falou, Gustavo, eu tenho um instituto que dá bolsa, uma escola particular muito boa e tal, você quer participar? Não tinha ideia, na verdade, do que era o Smart, mas eu falei, não, quero, com certeza eu quero, e aí, bom, aí fui fazer a prova e tal, depois as outras fases do processo seletivo para o Smart, e no meio disso eu fui conhecendo e descobri o quanto o instituto é incrível, e fui ali no Smart, ganhei bolsa para estudar na minha escola muito boa, mas também, além disso, tive acesso a uma rede de inspiração muito grande, o Smart me apresentou a gente incrível, e foi mais ou menos, resumindo bastante, foi esse aí o processo para entrar no Smart. Obrigado.